E aí R$ 22,00 aquele cabelo R$ 22,00? Caraca Quanto na coxinha da vela? É no período R$ 22,00 R$ 22,00 Quase por aí Oi? Quase por aí, é R$ 5,00 quase R$ 5,00 R$ 53,00 R$ 53,00 quase R$ 53,00 quase Com licença Eu pergunto a bichinha daquela Deve ser o Um pedaço seguro daquela R$ 2,00 É, deve ser isso Seria Um 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 Olha aí Agora está com o tempo da minha Tentei, gente Tá tudo ouvindo? Pra te ter Não vou pegar a minha A Nini por torno dela é um presente que lhe disse. A Nini por torno dela é um presente que lhe disse. A Nini por torno dela é um presente que lhe disse. A gente vai comprar o Nini. O Nini não é aquele não. O Francisco? Não. Neste? É. Vai comprar o maior. Ele é maior. Muito pequeno, né? O pané é. O chão dele é muito pequenininho. Tô de supermedia. Lendo, meu Deus do céu. Lendo que dói. Música da hora. ���ta com as hol nazis. Ele é muito triste. O pêal. Tô cansada! Tô lendo que dá pra mim. You were so beautiful To me And to the sea The tavern that I suffer Everything You are so beautiful To me You were so beautiful To me To me You were so beautiful To me 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 To me